A CIDADE NO BRASIL Clementina é minha vó, Clementina eu vou ver Primeiro coração fortei, lindo, é puro amor Vó Clementina quem cuidou de nós, vamos de vovó cuidar Vó Clementina quem cuidou de nós, vamos de vovó cuidar Vou ver, vou ver vovó Clementina eu vou ver Pigando ovário nasce flor, da flor o amor nasceu Vó Clementina ama todos nós, vamos de vovó cuidar Vó Clementina ama todos nós, vamos de vovó cuidar Vou ver vovó Clementina eu vou ver Cabelos brancos vovó tem sinal que o tempo foi Passando o tempo deixou vó pra nós, vamos de vovó cuidar Passando o tempo deixou vó pra nós, vamos de vovó cuidar Vou ver vovó Clementina eu vou ver Clementina é minha vó, Clementina eu vou ver Clementina é minha vó, Clementina eu vou ver Vó Copa Obrigado.